O começo das coisas, especialmente a de um mundo, é necessariamente vago, emaranhado, caótico e extremamente perturbador. Quantas almas perecem em seu tumulto, a voz do mar é sedutora, nunca cessando, sussurrando, clamando, murmurando, convidando a alma a vagar por um feitiço nos abismos da solidão. Perder-se em labirintos de contemplação interior, a voz do mar fala a alma, o toque do mar é sensual, envolvendo um corpo em seu abraço, suave e apertado. Perder-se em labirintos de contemplação interior, a voz do mar. Perder-se em labirintos de contemplação interior, a voz do mar.